Canal Rui Amix, canal Rui Amix, CDs no YouTube, áudio som digital Baile toca tudo do comandante DJ Daniel Valeu meu vizinho, valeu morinho Que festa bacana, maravilhosa Hoje a gente se encontrando aqui no Complexo Sacoa Show Para bater os parabéns aí para o empresário Jackson O Jaquinho da empresa dos irmãos E a gente chega Para detunar A partir de agora DJ Daniel Pressão E aí com o Braz Sacoa Show Uma noite para todo mundo, vamos começar Já já tem um som do Mega O baile do comandante Daniel Pressão já começou E aí Olha meu parceiro Babi, que é o lado para o Babi O que é que ela quer? Ele, o Jonathan, as primeiras damas Quer sentar com os cria, pede putaria Vai o Bimbatível Bimbatível Áudio som Gordinho desde ontem no áudio, né Gordinho E aí Gabizinha A Nini E aí Adriana Toma, 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 toma Vai começar Bimbatível Áudio som 4.0 E estamos no ABB Vai Impatível E aí Aguação, como é que é? Perdido na cachorra Bora Moisés, começa a movimentar Meu irmão É com as lindas hoje em peso Ainda são meia noite E hoje o complexo aguachão tá daquele jeitão, meu irmão Prepara tudo que é rock até sete da manhã O neném Já fez seu popô Ai, 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 ai O vô do E a mana é Gleice Olha a Gleice Cadê você, Gleice? Fazer balançar Bora, Nath E aí O Rogério Que vai fazer balançar E ela pode Áudio som E ela pode Ela pode, ela pode Pode sentar O DJ, o DJ Meu parceiro Bruninho Elazinha aqui com a gente também Elas vão jogar Frente a frente Alô, Chocínio Alô, Chocínio Só balançando, balançando Chocínio 4.0 Abraço você, meu brother Só balançando Vamos abraçando a galera Identificando todo mundo hoje Que se faz pra gente Aqui O Gleice Alô, Chocínio Abraçando, abraçando, abraçando Ok, tá gostoso Então joga tutão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão E aí Sabe que é de biquíni Tava na pressão Tava querendo Então toma perversão Toma vagabuda Pirocada Toma vagabuda Pirocada Homem do olho de boto Bora pro dia Buda Pirocada Pirocada Com a vagabuda Pirocada Ah, engraçado Com a vagabuda Pirocada Pirocada Toma, 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 toma Pirocada 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 E o G5 Para o G5 E toda a galera com a gente Meu irmão, abraço A nossa equipe do áudio Né, meu irmão Pode querer Pó, turraus na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Jujú 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 Pó, turraus na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me Gerente Carlos também tá ali com a gente Brasileiro, abraço E ele é a primeira dama Pirocada Pai no áudio Minha moça Vai me fazer esse favor Pó, turraus na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Vai me E o imbatível, meu amor Começando Tô só de cá, só de boa Posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo O meu passinho do Marcelo O hi-fi também já tá na área Quebrado, então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar a minha Amiga, a minha vizinha também Caros e as teses Favela é sempre suave Tá aqui no áudio, valeu Tá de muita diversão Porque o grave tá batendo Tá batendo E a rabê tá balançando Balançando O couro tá comendo, mano E o Daniel tá tocando Vai do chão, B Vai do chão, B Vai do chão, B Vai do chão, B Meu parceiro nem mascarado Também já tá na área O meu nem mascarado Você caiá Amiga, vai lá Vai do chão, B 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 Butto B Mas usar Ô B Como é que é? E eu ia Gosto de dois Meus cabeludos Queque é? Vai P Bora, meus HY Py Nas CDs, qualidade inconclusível. Você está você está no baile do comandante DJ Daniel Presenção. Vamos! E aí, as unidas, como é que é? Energias positivas! Porque o bagulho está começando! E o comandante Daniel Presenção vai chegando e assumindo o comando da Mega Arunada! E dança balançir, dança e dança! Uhuuuuuuu! Dança balançir, dança e dança! Sacode! É a ligação! Toma, vai dançando. Toma! E toma, e toma! Sacode! Agita! E aí, meu empatida! Como é que é? E aí, meu parceiro, o doce, o doce, o doce! Quem é que tá solteiro, bota a mãozinha pra cima aí! Só a esquerda, só a esquerda! Quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima, que eu quero ver! Quem é sincero, quem nunca traiu! Quem é do Paissandu aí? Hoje tem um grande jogo, hein? Quem é que vai pro Mangueirão, joga a mãozinha pra cima! E a torcida do Remo que vai secar o Paissandu Massage! Só a esquerda, as lindas! Três, dois, um, dois! E agora? E aí, Bruninho! Parangina! Daria! Bota pra crescer, meu empatida! Bota, bota! E aí, meu parceiro, o doce, o doce, o doce, o doce, o doce! 4.0! Esse é o famoso de dezesseis tonelais! Dani, vá pra cima! Dani, tudo dá pra cima! O Daniel vai começando o aniversário do Jaquino! E das empresas! Empresa! Doze irmãos! Bola! Dani! Como é que é? Pra agitarem balançar! Se tiver alguém flamenguista aí, bota a mãozinha pra cima! Torcida do Flamengo! Se tiver alguém do Corinthians! Os corintianos aí botando tudo em cima! Vamos começar, Moisés! Hoje o Futsu! Aqui! Comprei só com a show! Robson! E o nosso áudio! Aniversário! Do Jackson! Da empresa! Doze irmãos! Passa aqui o Dibê! Hoje eu vou cair pra pista! Avisa a minha mina! Que eu vou chegar mais tarde! E aí? E se correr tudo bem! Um áudio se trouxe! Ou uma gava zaga! Bora, Caio, BbG! Cada um rolê no mundo! E presente pra ela um cordão! Ai, meu parceiro, o G5! Coupa pra caralho! Fica muito louco! Disposição na rua é dinheiro! No antigo eu não me queria! Não me deu uma atenção! Hoje eu tô chefe, tô bom! Joga aí! Quer uma conta? Joga pra Raul! Joga pra Ladrão! Joga pra Raul! Joga pra Raul! Bora bem! Porra do xerecão! E a migaíla! Porra do xerecão! Porra do cestão! Que é meu cartão! Vou falar agora, vê se não bate biela! E agora? Os dez mandamentos que tem dentro da favela! Meu irmão, o negócio tá... O mandamento é não cagoê! Pegue! Cagoê de da favela! É uma maldita! O segundo mandamento! Já, já eu vou dizer! Aqui meu parceiro, o Gima também, o Inanido, e suas primeiras damas, é com a gente brasileiro! O segundo mandamento! Pra Sueli Bracacele! Você também é levado brindão! E estamos aqui, meu irmão! Não é ninguém! O quarto mandamento! Fala! Difícil de falar! Favela é boa escola, mas não se deve roubar! Onde é que você for? Onde é que você for? Onde é que você for? Vai! Onde é que você for? Aquece! Ela quer se envolvente com o Impodigo! Onde é que você for? Aquece os brinquitinos! Onde é que você for? Onde é que você for? Já, já, pera o Mega Robinson! Vai me partir, meu irmão! Sarra no menor Sarra no menor Aline, seu grande amor Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso E os irmãos do DJ Luan ao lado Vai novinha, vai novinha A Suzy tem a highlight com a gente Bora lá, olha a Suzy O que é, o que é Depois o McDonald's Caio BMG, meu parceiro do Jival O Rogerinho 4.0 Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha Toma, toma na tiaquinha E toma, toma na tiaquinha Pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lagocha E não sei se vou usar o... Começou o final de semana E o cocodilha está pando no peito A gente chama atenção e o que te empresta Sucesso é só tá o monteiro, mano bombo E o nosso áudio é pro xiqueiro automotivo Se eu tô de barulho, foi doido Mas no meu peito só cabe o jaca com ele E tem o contrato vitalício E o meu parceiro, um amigo E se for na zona leste de polo do grito E nasce beada de poupa Que tá no cenário de guerra ou de labirinto Aquecimento, filho, vai E se for na zona leste de polo do grito E nasce beada de poupa Que tá no cenário de guerra ou de labirinto E o bolinho não vai quebrou, não quer bebê, vai E levanta a mão e faz o L Ele de lá corre Sai da frente no calcado Que tá no cenário de guerra ou de labirinto Eu quero embatido pra você, meu amor! Vem pro maio e do comandante DJ Daniel Pressão, você também! Vem! Bora, quer ser! E aí, conversa, mochão! O Davidson também nos correia, os reios! Ele já tá aqui! Três, dois, um, libera meu impartido! Vai! E a galera vai chegando e o Daniel vai derrubando! Só no batidão e o meu parceiro, DJ, tá vizinho! E toma, caqueado! E toma, do gigado! E toma, e toma, e toma! Aniversário do Jaquino! Opa! Virem dançar! Tecnobrega! A febre de belém! Daniel! DJ Daniel! Bora que tá falando! Alô, presidente do parceiro! É que ele é DJ, de que agora eu vou falar! Ele é conhecido no Brasil! Ui, minha cabeça! Vamos ver, tá, filho? Que a galera conversar! Cuidado, Moisés! Ele que faz as paredes tremecer! E a nossa gelapassa e já é com a gente brasileira, meu parceiro, o Pelaro, o Tainá! O foco e som que comanda é o céu! Filipinho, vem, Filipinho! Arrepiadinho! E o buceteiro maior tá na área! Agida, vamos lá! E aí, caroçuda! Arrepiadinho! Alô, Renata! É no 3, é no 2! É no 1! E volta pra descer! E volta pra descer! E só quem tá solteiro vai jogando essa mãozinha lá pra cima, vai jogando lá pra cima! Só quem é sincero e quem nunca traiu! E volta pra descer! E volta pra descer! Valeu, Daniel! Valeu! Vai, meu, me bate, meu! Aquece tudo! Aquece! Fica-se! Jorginho da JR Metalúrgica e Elisa 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 Jorginho da JR E a raia da capa também tá aqui com a gente E vai no batido, no daqueado Bora minha gela, fácil Tá a área já, tá curtindo Já já, e vai gelar Hoje o rock vai ser tudo, hoje o rock vai ser mil grau Hoje o rock vai ser tudo, hoje o rock vai ser tudo Hoje vai ser mil grau, vai ser mil grau Vai ser mil grau, vai ser mil grau Vai ser mil grau Daqui a pouquinho eu vi o som do mega Vai ser mil grau, vai ser mil grau Vai ser mil grau O esquema não vai vender E a galera baixada A doido já tá doido, te liga no mostro É a equipe Gela Fácil, invadindo o audio som Comanda no setor, comanda na mora Tem a equipe Gela Fácil, deixando o rock mil grau Embatível o audio som Vá do foco zero, hoje eu quero Revoada, vem pro rock que eu te espero Pro quadro tá montado, o audio som já explodiu O Danilo, o Daniel, viu o batidão E vai no gaquiado, e toma no gingaro E bota lá pra cima, e chama o Pac-Man E chama o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario E o Patrão Marcinho já tá na área Alô Marcinho, um abraço pra você, meu irmão Ele que também foi aniversariante da semana Desejava parabéns, meu brother Felicidades, muitos anos de vida De papai do céu, te abençoe de sempre Você é o nosso parceiro Jaxon O aniversariante da noite O parceiro Joãozinho também vai ir com a gente Vai ver o Joãozinho E ele é Guaslinas A galera super votando hoje Os espaços físicos Aqui No complexo Jaxon Toma a partida Ela chega pisca quando faz E agora? Ela vê mamando sem parar Porque ela tá do caminhão DJ Frank, quatro, ponto zero Tá na área, área Tá ligado? Esse aqui que viveram Trailer Lilás Daline John Stilos A loja referência no Alga Benário Jonas Da loja JF Multimarcas Açaí do Alberio Edu Moto e Bike Geotransportes Fretes e mudanças em geral Gigi Danag Dois Quina Lanches RD Mala Nelma Fashion Fruteira Deus é Fiel JC Marquinho Camarada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Minha opressão, solta o hit do mundo Deixa eu liberar agora Agora E aí? E aí, pelado? Grande abraçado Mas chega de sentido Pais E eu não se batia, ó Lembrando que hoje, domingo Depois do jogo do Pais Sandu Você desce lá pro Baro Pombo O nosso áudio hoje completo Lá no Baro Pombo Participação do DJ Marcelo E também do DJ Diego Digital A partir das oito da noite, viu? E aí, Gabi? Fala aí! Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Rapaz, cadê esse casal, hein? E aí, Caio DVG? Caio DVG O divulgador oficial quatro ponto zero Cabelo Gerente CPF E sua primeira dama NR Perigosa Já estão aqui Que felizmente somente Que felizmente somente Que felizmente somente E agora? Agora é o que tá pisando em tudo Não tem pena do teu sol O meu parceiro Gimanino também O Iranino da Suelen Caçal Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu peito Nunca mais Que breve é que traz Que foi difícil ser que Fala aí A vida é sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Logo mais um som do Mega Robson Amém cafajeste É Mas mais sem nessa MP Esse é o DJ Paulê Que fez de bem E também o Kini, o Razão E o Pinho A Jão Sobreira Dama Tá aqui com a gente Valeu Ah, de graça E aí Céu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Eu tive a você E a verdade de chegou Brininho também da Sorte Esportiva Parque Brasileiro com a gente E a gente vai só começando as emoções Hoje aqui no Congresso O Aqua Show Foda no parqueiro aqui E aí O Belão Brota na treta Novinha Pega a visão Escuta a caninha Hoje chega a colar Vem, irmão Pelo amor de Deus A Clashão Superlocado Agora chama ele Agora chama ele Pode vir Pode vir Vem, vem Vem, pode vir Vem, meu comandante DJ Daniel Aumenta só um pouquinho Só um pouquinho Aumenta só um pouquinho Que eu tô pedindo liga Deixa na batida Deixa na batida Alegria Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Três Dois Um Vai Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Toma bola Bora babigão Bota pra quem eu sei E aí Pê Tugu Bora aqui Bora aqui Bora 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 Vem, batim Toma Toma no jingado Se brigar O bicho vai pegar Se brigar Os pichos vão pegar E o bicho vai pegar Os pichos vão pegar E os pichos vão pegar Os pichos vão pegar E o bicho vai pegar Bora Os pichos vão pegar Se brigar Os pichos vão pegar E aí, meus pitbulls? Pega, pega Os pitbulls já estão em grau Se correr e dar em sal Se quiser tocar na soga Se quiser bater em frente E nós é pitbull e eu quero ver se derra a leite E toma, toma, toma E aí, Rogério? E aí, Rogério? Olha aí, manda o Bruninho, tá na área Eita, doce, vai, o bagulho tá doido, meu irmão E aí? E bora, bora, meu marrento, bora, bora, meu marrento E bora, já é na praça, o meu pé lá, do, 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 do Põe um vinho pra cima e grita E aí, uou, e aí, uou, e aí, uou, e aí Caqueado! Faz o caqueado, mete o caqueado Faz o caqueado, faz o caqueado Pressão pra todo lado Terça-feira, aniversário da Monilha Gleice SEMORA GLEICE O Bracelho Zaque também, ex-produção E aí, Bruninho, como é que é a moleque? Supervisor Juca da Sorte Esportiva Comandante Bruninho Da Banca Sorte Esportiva Vinícius Vinícius 4.0 Meu parceiro Vinícius está aí E a sua primeira dama Um abraço Vinícius Pressão pra todo lado Essa eu fiz pra ela que é viciada em Piru Eu fiz pra ela que é viciada no Piru Bandida viciada no Piru Piranha viciada no Piru Piranha viciada no Piru Bandida viciada no Piru Você está Você está No baile do comandante DJ Daniel Pressão Pois é, sem coração aí pra botar no telão Só pra quem está amando Pra quem está sofrendo também Queria ser seu motorista Já fica ativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Bora dançar E aí, Marcinho Como é que é? Olha aí Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra Sobrinho, Joãozinho, JP, essa primeira dama também tem pra gente Cada um pro seu lado Agora somos cedo Bora falar de amor Deixa no vermelho aí Pois é E quem vai se render Em nome desse amor Cadê o Coatino? Veio não E fazer de conta que ninguém errou E aí? E nada acabou Imbatível Audio som digital Passando a borracha No que já passou Vai! Remédio pra desprezo é cão É, né? Para os corações dividir Chora aí por ele, Gabi, vai! Casal que se ama E amores mal Chora, Gabi! Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim E aí? E aí? Chora no olho pra chorar Chora, desgraçado! Querendo rir Chora, co... Gente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar É, né? Fala a verdade é que eu não quis te atender Mas eu não te atendi O que eu já senti Foi ver que nem doeu Eu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois Acabou! E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E pegar geral depois E pegar geral depois E aí? E aí? Será que tem alguém aí? Fala, fala! Será que tem alguém aí? Tem alguém do Pai Santo aí? Procurar, procurar É muito negro secando mais tarde, né? A galera que tá de férias É bacia! Olha a sofrência! Eu não te trocaria Fora que é só uma hora de tempo Por nada nessa vida Já já tem o Robin! Eu não te trocaria Sabe quando a gente terminar um relacionamento De engraçado! O presidente do passinho Toya tem com a gente Batonha! Sabe quando a gente mete o louco na E aí, Gorgi? Para o meu gerente Meu gerente que sempre, sempre Baixando os sets E colecionando, na verdade Os sets do comandante Daniel Brassão E o baile toca tudo Alô, gerente! Gerente CPF E sua primeira dama NR Perigosa Mas nada paga Minha saudade Amiga Gabizinha também Gabizinha do Nova Vida Sempre, sempre Colecionando os sete Do comandante Daniel Brassão Agora pega aquele balde Que tá do teu lado Joga lá pro outro lado da pista, vai! É! Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca fez falta de amor Foi só falta de maridade Demaxinho! E o balde! Depois de uns dedos na cara Depois que a cachaça alterou Uma boca fala feita E a outra responde Eu vou Vai! Homem boba na área Para Rei Felipe O homem dos relógios E aí, Toia! Cuidado! Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades E aí, manda o Bruninho e o Mecrânico Já tá aqui com a gente curtindo E tomando todo esse marzal dumas Égua! Bora, Barça! Bora, Barça! Essa música é linda Te liga aí Vai! Se liga na letra Chegou o momento de dançar de radios Alô, Jorginho! Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo E galera, esse Sete ao Vivo você pode ouvir Aí pelo canal Rio Bixi Deus do YouTube O canal das aparelhagens dos DJs Vamos lá, vamos! E tem dias que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos O saque do caixão Mas também choramos E aí, herói? Pra cima, herói! Pra cima, meu irmão Quero que tudo Seja como antes Vamos identificar a galera presente com a gente É muita gente hoje, hein? São do Batidão No aniversário do Jackson A Jaque Moraes já tá na área A mulher tava emocionada mais cedo A lua Em direção A lua A lua É como eu sempre digo É, isso é uma coisa que eu ia tentar a lua E aí, a lua É tão rica do que eu ia dizer Simplesmente A lua O G5, o Sabino, a lua A lua Juliana também tá com a gente, valeu! Eu te amo Você sabe, bebê, você sabe! Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora a solidão é minha companhia Passando o dia em mim Crudito e Cocolime é a sua japa! Meu coração ferido só faz a... Olha a japa do Carabal! Lembrando teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespero e começo a... Daniel Imbatível Áudio som Meu Deus Meu Deus E aí, Marcinho? É impossível esquecer Essa história de nós A solidão, hein? A solidão O Bruninho Góz abre! Como as ondas vão e vem você e um dor Meu coração E aí, Gabi! Meu parceiro Nenê também tá aí com a gente A Manecília O Bruninho Góz... A Nath O Bruninho Góz... 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 Só pra galera dançar um pouquinho Já já tem evolução E aí é caixão Bora lobinho, bora lobinho Depois de cinco anos Aniversário do Jackson, parabéns, Joaquinho Felicidade, ilusão de vida E que essa data se repita por muitos e muitos anos Grande amor, esperei você Um abraço também a galera do Açaí da Hora Tá aqui com a gente, valeu E o que bebê? Coração ficou na triste solidão É seu dia Já tem um gerente de CPF, hein? Fala aí pra mim, vai Por tanto tempo procurei Amor de um hobby Sentir um grande amor assim É mais machucante, já sabe Procurando por alguém Que me desse amor Fala Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E aí, tudo bem? Vamos fazer assim E terça-feira E agora Agora Você só se pedindo E quer que eu volte Atenção galera Quem achou o iPhone aí Tá ok? Vou trazer aqui no som Que tem recompensa Se benda aqui Quem achou não vai servir iPhone 11, tá certo? O aparelho que a pessoa Não pode não utilizar se achar, né? Tem que jogar fora Então passa o certo Traga aqui pra gente Pra devolver pro próprio etário E agora E aí, Babico? Voltou aí É Isso aí Onde você está? Nós estamos aqui Voltar, Beleza Se você pretende Viver um grande amor Que que você é? Fala Sou seu amigo Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Jogia, teu mega! E aí? Jogia, teu mega! Já já vamos aquecer Já já vamos aquecer Já já vamos aquecer Eu vou lhe contar uma história Uma menina que eu tinha Que adorava jerecar Era uma hora, duas horas Quatro horas, sete horas Era só do jereca Vem dançar no embalo dos Jotas A qualidade na seleção E o Daniel é que comanda o som Passa o futebol Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Viu? Tá agiando o meu coração Vem dançar brega aqui no áudio No som Nessa noite especial O corpo de conjotação E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo Jotação, levanto astral Acelera a pressão Agora Essa aqui é dos irmãos Santana Alô Pedro Pra você e pro CS10 CS10 E olha o coração Diz Só não pode chorar, porra Não pode chorar Dia, no dia, no dia, no dia Marei a vida inteira Que nem outro amor E meu coração E aí, Lobinho? Foi tão forte assim Me senti apaixonado E perda a vez Saber verás Todo carinho que sinto por ti Isso é um caso de amor, né? Tem nem vinheta, né? Já não sei O que o coração quer dizer Meu coração inocente O coração que tanto te amou E aí, Guajão? Tu sabes que No mais profundo de mim Almas sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi Alô Pedro Por que me curaste Quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Só pra quem gosta de marquete É agora Só você, amor Tá matando, né? Aqui Por que não me dirijo Teu nome Eu quero te amar E ser feliz E dizer Só pra quem largou Do teu ex Aí tu fala assim pra mim Fala aí Aqui Sofrendo e chorando por ti E aí, Guajão? Amigo Cleiton Caldeirante Também é o DMC Charles Pop tá aqui, valeu? Sem você o tempo é longo Fala aí É tão forte o sentimento Que tenho por você E aí, Benilo Rap Você é dona dos meus sons Hoje a Nath Rabelo tá de toca A tua boca dizendo assim Vem pra mim Que que ela parece Você parece criança Que precisa aprender O meu amor jogou fora A vida continua Eu vou fazer E tá dividindo Joga a mãozinha pra cima Dá-lhe, dá-lhe Só que ele é um crução Vai, 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 vai E diz aí E o que, e o que, e o que? Bora Quem é do Pai Sandu Vai cantar pra mim Quem é do Pai Sandu Quem é do Pai Sandu Vai cantar sim pra mim, ó E a galera do Remo Canta aí Ei, tá perdido Pode ver o parceiro Van Helsing Acho que é a volta do Betinho É só hoje isso aí É, Betinho Uma vez do ano tem essa volta Já já tem o Robson A evolução Fala Por onde eu vou Eu pensei em você É Não aguento mais Viver assim Aniversário do Jardim Aniversário do Jardim Aniversário do Jardim E o que? O que você falou pra mim Depois eu sorriu De um sonho ruim Veja-me E aí, Gorgirio Como é que é? Minha bacia tá aqui Não sei Não sei Minha amiga Maria também tá aí Bora Maria Duda Alô, Duda No sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo me acordei Meu anjo Pense Nesse sonho ruim Estrela hoje de mim Já já viu o som do Robin Meu anjo Pense 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 Bebê Estrela hoje de sua visão E o que? Meu coração Te chama Meu anjo É sempre assim Alô, Pelo Amor Alô Bora o Amico E ele E a sua primeira dama Só ruim Vá lá Continua a ver a sua primeira dama também Aqui Quem é que conhece essa música? Canta assim, ó E o que? Que outra pessoa não há Você chegou Você chegou Foi Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva passar E eu bebi Quenta aí Por causa de você Posso jurar Já já viu o som do Robin Aqui Eita complexo Lembrando que hoje é domingo Depois aí Do jogo do pai Sanduí e Botafogo Você vem com a gente Nosso áudio completo Lá no bar do pombo A domingueira 4.0 A sua vida Começa às 20 horas Vai até 4 da manhã Acabou, fala assim pra ele, ó Fala aí Fala aí E quando o amor acaba É saúl Tá de versão Agora Áudio som Digital Quem vai tocar Tá tocando, bebê É a mesma A aeronave Com quem? Com o DJ DJ Daniel E DJ Alô, Danilo Vai lá pra mim Não está sendo fácil Difícil não chorar Quando vejo nossas fotos No meu celular E o que? Não é fácil apagar as lembranças Eu só penso E a galera do Robin já vai preparando Desliga agora E seu jovenhão E ouve sua voz Estou só Prepara a galera do Robin Tá de lá pra cima Tá de lá pra cima É a lembra mais difícil Que dia E o nome deu Águas lindas Águas brancas Para o mundo Assim Assim Inventou uma dança Inventou uma dança Muito louco Inventou uma dança Inventou uma dança E agora Mexe a cabeça O quadril E vai tremendo E vai tremendo Eu saio pra curtir Com o áudio Som É digital O cenário É leste Mexe a cabeça E o quadril E vai tremendo Treme aí moleque Treme Treme Prepara a galera Do Mega Robinson Que eles já vão Entrar em ação O robô A evolução Cheguei Águas lindas 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 Pela primeira vez E dessa feita O nosso imbatível O representante De águas lindas Audição digital Como convidado Parabéns Aqui no A parada Após essa Tem o Mega Para pra cima Jumilão E dele já Nosso muito obrigado A todos que Estão curtindo Desde cedo Desde o início Aí do evento O nosso áudio O nosso público De águas lindas Águas brancas Proximidade Jumilão Valeu galera O DJ tá detonando E tu sabe como É o caralho A onda agora Tremendo 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 Deixe a cabeça E o Fabio E vai Fabio Chapulim Agora Na panela Tremendo Vai Tremendo Vai Tremendo Vai Tremendo 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 O som Com a tecnologia Iluminação E profissionalismo Dos melhores Dizem Do Júlio C.P. Os irmãos gêmeos Danilo E Daniel Competência É o que fazem E aí Galera Do Rob E aí